O link do meu servidor do Discord está na descrição e lá eu publico todos os dias 3 links para jogarem aqui os desafios diários que são completamente gratuitos, basta criarem conta no GeoGuessr estejam à vontade para jogar se quiserem, ninguém vos vai julgar pelos vossos guesses e aqui nos vídeos dos desafios diários, a primeira metade dos vídeos sou eu a jogar e a explicar o meu pensamento e a segunda metade sou eu a mostrar os resultados e obviamente se derem um mau guess, ninguém vos vai julgar por nada portanto estejam à vontade vamos lá então começar o primeiro a 40 segundos, AI Generated World, que não é um mapa propriamente fácil para NMPZ e começamos com um postezinho da Argentina, prestação que parece minimamente da Argentina aquela colina parece tipo europeia, portanto eu acredito que haja muita gente a falhar isto mas eu penso que eu estou a dizer bem, acho que isto é só Argentina parece-me tipo Tucuman, as linhas de fora, o facto de não haver linhas no meio também pode ser enganoso mas eu tenho quase a certeza que isto é Argentina vou mandar aqui para Tucuman, pode ser um bocadinho mais norte, duvido que seja mais sul se calhar vou um bocadinho mais a norte até pode ser tipo Salta duvido que seja mais para cá, só se for tipo Catamarca, mas duvido que seja mais sul que Catamarca sei para aqui, acho que estou no meio da zona que deve ser ok, era entre Catamarca e Tucuman, ok, tudo bem agora uma Nova Zelândia, temos estes postos da Nova Zelândia que fazem este buraco aqui no meio mas depois não são perfurados, têm só esta cova aqui no meio muitas vezes pintados de amarelo em baixo, estamos a andar à esquerda, as placas estão do lado esquerdo também é uma boa dica eu acho que isto é só norte, alguns ao pé de Auckland, isto parece-me só Auckland estas colinas, parece-me colinas de Auckland, ok, e são perfeito uh, agora uma mais complicada pensa em Espanha para começar está ali uma casa será que isto é tipo México? hum, não é uma ronda fácil estes arbustos muito seco quão mau é eu ir de Espanha no México ok, não era, era Espanha bem, eu não sabia onde clicar, eu estava parvo era ao pé desta barragem, ok damn e agora, temos uma Noruega eu ia dizer Estados Unidos, por causa das linhas amarelas já viram já me enganando muitas vezes na Noruega temos este tracejado branco no meio portanto, também é bom para saberem que é Noruega mas aqui, o que me disse que era Noruega foi, portanto, aqui estes postezinhos aqui de Denef estes Snowballards que são vermelhos com uma partezinha branca a meio se a parte branca fosse muito em cima era Finlândia e os da Suécia são parecidos a estes mas lá não há linhas amarelas aqui temos umas colinas não é propriamente plano mas também não são montanhas portanto, eu diria que isto é só aqui alguns nos vales à volta de Oslo não era, era mais norte ok, tudo bem e aqui, temos finalmente estes canais típicos, típicos, típicos aqui dos Países Baixos muito típicos esta estrada também este, por alguma razão este, à volta da estrada terem estes sei lá, esta coisa assim estes altinhos também é muito comum deve ser para avisar os carros se eles saírem da estrada porque pronto, isto tem aqui canais não é? pronto, e as casas também estas casas com tijolos tudo extremamente plano opa, isto aqui é tipo é a definição de Holanda era um bocadinho mais acima tranquilo não foi um mau resultado eu sinto que este guest da Argentina não foi mau o da Espanha não era fácil e o da Nova Zelândia foi bom mas eu não acho que é suficiente para um top 3 acho que dava para fazer melhor especialmente na Noruega mas não foi um mau resultado estou contente também assim não era muito difícil e agora vamos para os 10 segundos 10 segundinhos create challenge copy link aqui, siga começamos com uma daquelas que nós gostamos dos postos este posto é meio manhoso redondo não sei onde ir malásia por isso é que o posto era redondo né berlin está descrito berlin onde é que está berlin está aqui berlin está descrito berlin kladau deve ser uma zona de berlin está aqui kladau pois eu até ia à procura mas pus-me feito estúpido ok, estas montanhas são as montanhas da Islândia em geração 4 acho eu ou isto é ilhas faroé ou caraças ilhas faroé agora também tem gente fora ai 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 isto é Japão ah, falei aquela do inicio que não devia ter falhado fomos mandar aqui ok, era Kyush está bom Reino Unido Finlândia Irlanda ok está bom não foi terrível esta do posto foi eu sinto que sabia e esta podia ter sido melhor mas as outras que tinham coisas eu acertei vamos ver se o pessoal consegue ler o berlin também eu sinto que dava para ter acertado kladau se eu tivesse em vez de estar aqui feito estúpido a falar está descrito berlin está descrito berlin se eu tivesse procurado logo por kladau com este zoom aparecia era só dar assim uma olhada e ali podia aparecer não sei talvez e agora o nosso último desafio é de 4 segundos e é de um país específico vamos ver o que é que calha aqui na roleta tentar calhar um que ainda não calhou se não repetimos ai kazakistão é horrível kazakistão é horrível ok vamos ter que descobrir qual é que é o mapa do kazakistão que eu não sei quer dizer que podemos fechar isto maps and resources a diverse kazakistan ok dual lock ok 4 segundos challenge eu ouvi dizer que o link dos 4 segundos não está a funcionar se por alguma razão não conseguirem tentem dar guess rápido mas pronto é aquela coisa também não sei se não está se calhar pode estar a funcionar e eu é que estou a dizer isto à toa isto é muito verdinho cá para cima mesmo lá em cima cidade não é astana não é cara duvido que alguém acerte isto que cidade à toa duvido que alguém acerte isto ok isto é winter coverage é almati ok autumn é para cá se é mei montanhas winter cá para baixo ai não era winter era autumn era fall que burro esta aqui era fácil ok esta era impossível esta aqui eu podia ter feito melhor e esta aqui era fácil mas já não foi terrível sinto que as pessoas não vão fazer tão bem quanto isto certo não é um mapa fácil mas alguém a te fazer melhor mas pronto tudo bem não foi terrível pronto e é isso vejam os resultados e entrem no discord para jogar já sabem cá estamos nós para os resultados bem eu hoje não posso falar muito alto porque já é tarde fui jantar fora desculpem lá este vídeo estar a sair um bocado atrasado para a hora do costume já é meia noite e um quarto mas tenho a família já a dormir portanto não posso falar muito alto vamos lá ver quanto eu estou a fazer com os carros de 45 segundos 25 pessoas tem sido normal houve aqui uma pessoa que não acabou mas pronto ronda 1 uma não mais que uma o rix eu sei que o rix só jogou uma ronda que ele disse-me que tinha falhado aqui não está a parecer que estranho isto só funciona as vezes tipo aparece o slate agora já nem aparece o slate ou aparece que estranho ok pronto tudo bem mas já 25 pessoas vamos lá ver então ronda 1 era aquele posto da Argentina várias pessoas acertaram temos aqui o Vanna Apex Lakaka o Tugadark o Greg Izio acertámos aqui a zona das montanhas o o Rocha Pell também acertou aqui que era que era a Argentina também o o Sebastião e o Nubal ronda 2 uma Nova Zelândia várias pessoas acertaram Nova Zelândia e quem acertou Auckland foi o Diogo Borges Tugadark o Break Nokia eu e o Gregis e um grande grande guest do Lucas um incrível guest acertou a zona de Auckland ronda 3 era aquela Espanha era bastante difícil esta ronda só houve 4 pessoas a acertarem foi o Tugadark o Lakaka o Kiko e eu ronda 4 temos uma Noruega grande guest do Rocha Pell várias pessoas acertaram a Noruega o Tony Tema não ficou muito mal ronda 5 temos uns países baixos muitas pessoas acertaram ninguém deu assim um guess muito bom o melhor guess foi aqui do Tugadark e do Rodrigo também e temos então Tugadark em primeiro Lakaka em segundo eu em terceiro Gregis em quarto Apex em quinto Rocha Pell em sexto Kiko em sétimo Vanna em oitavo o Tony em nono e o Jamabi em décimo vamos lá então aqui para os 10 segundos aqui tivemos 25 pessoas a jogar selecionar todos ronda 1 temos uma Malásia muitas pessoas acertaram e eu agora aqui quero defender-me porque eu vi o vídeo de uma pessoa que me mandou dele a jogar e apercebi-me que dava que em alguns ecrãs dava para ver o posto da Malásia com o sticker da Malásia e é assim incrível o do Shadow o Shadow acertou a estrada o que é que é isto e também o Rix e o Tugadark e todas as mas o Shadow mas eu recebi informações de que dava para ver o posto com o sticker e eu na minha imagem só conseguia ver o topo do posto eu só conseguia ver isto e eu na altura achei estranho ser um posto redondo e se calhar devia ter percebido que era Malásia e se calhar muita gente que assustou percebeu que era Malásia pelo posto mas eu ouvi dizer que muita gente conseguia ver o sticker portanto eu fui roubado eu só tenho isso a dizer ronda 2 ou então sou cego não sei das duas uma ronda 2 mas pronto grande guest do Shadow o Shadow literalmente um 5K ronda 2 era aquela que dizia Bordinho no sinal muitas pessoas acertaram Bordinho mas ninguém acertou dizia lá que Ladau ninguém acertou aqui a zona já Mábi Diogo Borges Riggs eu Tugadark o Chico o Lagaka e o Apex ronda 3 temos uma Islândia toda a gente acertou a Islândia grandes guests do Riggs do Tony e do Kiko do Nubal também Lázaro o Rodrigo e o Tugadark mandaram aqui mais no meio ronda 4 era o Japão ok muita gente acertou o Japão os únicos que acertaram aqui que era o Kyush foram o Vanna e o Lázaro grandes guests e ronda 5 temos era aquela de Irlanda que só se via uma árvore o Lakaka o Lakaka o que é que é isto meu amigo acertou uma árvore e o Lázaro também Reino Unido era aquela Gen 2 muita gente na Finlândia faz sentido mas realmente a Irlanda era um bom guess eu devia ter pensado nisso mas já primeiro lugar Lázaro segundo Lakaka terceiro Apex quarto Tugadark quinto Riggs sexto Gregis sétimo Jamabi oitavo Kiko nono Lucas e décimo o Tony fechar isto ok que é essa questão temos 25 a jogar também ronda 1 era aquele menor do que é essa questão muito verde pronto muita gente acertou ninguém deu assim um guess incrível o Gregis e o Tugadark mais perto o Breaknock e o Apex ronda 2 eu estive para ir mais norte ronda 2 pronto esta aqui eu li completamente mal a ronda Kiko Jamabi acertarem aqui a região grandes grandes guesses também o Apex o Riggs e o Tugadark mas especialmente o Jamabi grande guess desculpem ronda 3 era aqui tínhamos a cobertura de inverno muita gente acertou grande guess aqui do quem é este? é o Miguel é o Miguel é o Miguel é o Miguel Ronda 4 eu sou muito bom não tínhamos aquela cobertura de outono que só existe nesta região aqui onde estas pessoas foram e pronto só fazia sentido numa das cidades temos um guess em Pavlodar que é um bom guess aqui do La Caca o meu guess que também é bom e este guess nesta cidade acho que também é bom portanto é isso se calhar eu estou só a dizer as negras mas pronto e ronda 5 era lá naquela cidade grande guess do Tugadark grande guess o Riggs também se calhar tentou chegar lá não sei bem é isso primeiro lugar Tugadark eu em segundo já me havia em terceiro Riggs em quarto quinto Brake Nokia sexto Apex sétimo Kiko oitavo Greggis nono La Caca e décimo o Meagle vamos lá então vamos lá então pôr isto aqui na tabelinha temos na primeira Tugadark a fazer mais 3 portanto já vai com 21 La Caca a fazer 2 naquela nossa La Caca ainda não tinha aparecido aqui portanto é a primeira vez de La Caca aqui com 2 temos eu com mais 1 estou aqui agora tenho 2 aqui nos 10 segundos temos Lázaro o Lázaro acho que não estava primeira vez grande Lázaro a fazer 3 pontos logo La Caca La Caca está aqui com 5 Apex Apex agora com 4 e aqui nos 4 segundos temos Tugadark eu e Jamavi portanto Tugadark Tugadark agora com 19 eu agora com 3 e o Jamavi agora com 4 e é isso é tudo por hoje desculpa eu não ter ainda atualizado isto tenho estado mesmo muito ocupado eventualmente de pôr isto de modo que isto fique por ordem mas neste momento temos Rixx em primeira aqui Rixx em primeira aqui e Tugadark em primeira aqui eis vem dessa manhã tchau tchau